Depois eu fiz o UFRJ, estudei piano com a Josélia Lichieri Costa. Eu já tocava percussão e sempre que eu coloquei violão, eu me aperfeiçoei mais no violão, no violão erudito. Tanto assim que eu tenho formação universitária de violão clássico. Estudei também com o maestro Alceu Boquino, grande maestro, que me deu muitas orientações. O Corrote é que eu fui professor do Tom Jubim também, tive aula com ele. Ele me levou até a Terezópolis, que era um homem de harmonia funcional. Foi ele que lançou aqui no Brasil a harmonia funcional. Quando eu acordo de nona, de sétima, essa coisa que realça. Vamos ficar só de segunda, primeira, acorde tudo. A sétima, a nona aumentada, essas coisas. Décima terceira, dá um outro colorido, harmonia.